Pergunta da Luciana Como a Senepar não é multada por não tratar o esgoto e não entregar água para nós? Veja só, quem nos representa a pereta Senepar é a administração pública, é o município, é a prefeitura. Por quê? Eles têm a concessão que nós demos em nosso nome, nós permitimos ao município contratar a Senepar para fazer isso para nós, nos fornecer água e esgoto. Então, quando eles não cumprem um contrato, quem que tem que fazer o contrato dar certo? Quem que fiscaliza a empresa contratada que é a Senepar? O contratante. No caso, quem é o contratante? É o município. É ele que deve cuidar disso para nós. Obrigado pela tua dúvida e espero ter respondido.